Você já pensou como seria incrível se você pudesse dar aquela editada nas fotos com a palma da sua mão? Então, abra um sorriso, meu filho, porque você pode. É sério, eu sei que esse começo foi meio dramático, mas é verdade, você pode fazer isso com o Photoshop Express. Você pode fazer isso e muito mais, porque lá você consegue aplicar efeitos, fazer correções, desfocar, remover manchas, incluir textos. Meu Deus, é coisa demais! Mas hoje eu vou destacar duas coisas para você, porque como tem tanta coisa, é coisa demais. Então é melhor a gente começar por partes, não é? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você a parte de filtros e o ajuste de proporção. Eu sou o Eber Simeone, este é o Adobe For All e você está no vídeo Dicas Secretas. Roda a vinheta! A primeira dica é se inscreva aqui no canal para você fazer parte dos novos inscritos. A segunda dica é ativa o sino, porque se você não ativar o sininho, você não vai saber quando é que tem vídeo novo. E talvez possa ser legal se você de repente escorrer o seu dedo aí, ou melhor, escorregar o seu dedo no botão de like. Tudo isso vai dar uma grande força para o canal Adobe For All. Agora, chega de enrolações, vamos lá, tá? Eu estou aqui com o Photoshop Express aberto. Aliás, eu quero lembrar você, meu caro companheiro e companheira, que o Photoshop Express é um aplicativo gratuito, tá? E você pode baixar tanto no seu celular, como num tablet. Primeiro, eu vou te mostrar os filtros. Aqui, eles estão nessas três bolinhas interligadas. Esses que tem as estrelinhas são filtros que só estão acessíveis na versão Premium. Mas olha só quantos são gratuitos. Então, se você tem uma foto que você não curtiu muito, mas também está com a preguiça de editar detalhe por detalhe, aproveita essa quantidade de opções aí, ó. Agora, vamos ver a proporção. O que eu acho mais fantástico nisso é que o Photoshop Express já oferece para a gente vários tamanhos de imagens. Olha só, anúncio de Facebook, capa de perfil do Facebook, tem um monte de pré-definição de Facebook aqui. Instagram tem também, post do Twitter, plano de fundo do LinkedIn e por aí vai. Isso aqui é muito legal para você que quer recortar a foto ou a imagem que você, de repente, quer usar. Eu aposto que você já aplicou uma imagem alguma numa rede social e a proporção não ficou legal, não é verdade? Eu sei, todo mundo já fez isso, eu também já fiz isso um monte de vezes. Mas agora, como diria o outro, seus problemas acabaram. Use o Photoshop Express e nunca mais erre na medida da imagem. É isso aí, para um recurso express, eu acho que esse vídeo aqui também seguiu a ideia de express. E mesmo sendo express, eu acho que é muito legal. Tipo o café expresso, é uma delícia. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se manifestar mostrando que você gostou. Talvez compartilhando, talvez dando um like, talvez deixando seu comentário. Tudo isso vai ser muito maravilhoso. Eu vou ficando por aqui e vou embora expressmente também. Essa piada ficou muito ruim, mas agora eu já fiz a piada. Eu te vejo no próximo vídeo, até mais. Eu te vejo no próximo vídeo.